Bom dia gente Estamos aqui fazendo mais uma revisão desse enxame Essa já é a segunda revisão Depois que a gente trouxe para cá Na primeira a gente tinha fornecido uma lâmina de cera Hoje a gente vai estar fornecendo duas lâminas de cera Tem florada na natureza, está entrando pólen, está entrando néctar Então é para esse enxame continuar se desenvolvendo bem rapidamente Bom, se você é novo no canal Se inscreve no canal Curte o vídeo Isso é muito importante para nós Então gente, como eu estava falando para vocês É uma revisão rápida O propósito aqui é fornecer as duas lâminas de cera na segunda revisão Semana passada tinha dado uma lâmina E daqui a uns sete dias Se ainda continuar chovendo Se eu ver que ainda tem florada Eu coloco até melgueira nelas Então os enxamezinhos de captura Capturados nas primeiras chuvas Ou melhor, na primeira florada Florada do merveleiro Você vê que às vezes até dá tempo Se o inverno for cumprido Produzir ainda coisas de enxamez Genética que a gente não conhece Ainda vai alinhando, né? Ver se vale a pena ficar com enxame No caso, esse aqui só tem dois quadros desocupados Ainda não puxaram a lâmina que eu tinha dado E a gente vai estar logo Dando aqui essas duas lâmina de cera e o enxame fica completo Ok? Então era Só isso, né? Jogo rápido Revisão concluída Vamos fechar logo para essa apigagem Não se esquece de se inscrever no canal Curte o vídeo E até a próxima! E até a próxima! E aí Obrigado.